Eu gosto de estar em diferentes meios, diferentes lugares com o meu trabalho, então eu vi que isso era mais uma oportunidade de mostrar o meu trabalho, então para mim foi bom. Foi mesmo um desafio porque é uma situação um bocadinho mais vulgar, o que também nos ajuda a pensar no que vamos fazer de outra forma e a tentar complementar o nosso trabalho adaptado ao meio. Então, ao início foi um pouco mais demorado para perceber como é que poderíamos trabalhar este suporte, mas entretanto até tirámos partido disso e foi muito fixe mesmo. Bom, eu acho uma ideia interessante, acho que tudo o que vem a colaborar com os artistas e tornar a arte mais acessível para o grande público, acho que é interessante. A arte deve estar em todos os lugares. O que nós imaginámos foi tentar, a tenda tem um propósito específico para aqui e tem dois momentos, um propósito específico para aqui e para o futuro. E foi pensar um pouco no que está agora a acontecer, a Mercart, com esta dinâmica, a diferença entre artistas, as cores da própria Mercart, e pensar no segundo momento e aí assim dar a mensagem que nós queríamos, que era algo positivo. Tchau, tchau.